Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CVC, Brasil Operador e Agência de Viagens, referentes ao terceiro trimestre de 2023, bem como a comparação com o período do ano anterior também. Mas antes, vamos ver o histórico aqui do valor das ações, como de costume. As ações da CVC abriram o ano valendo R$4,25, o último valor aqui registrado em andamento no pré-gama agora, R$2,90, uma queda de R$1,35 por ação ou menos 31,8% ao longo do ano. Já olhando um ano antes, 12 meses, estava sendo cotada a R$6,70, com base na cotação de agora, R$2,90, uma queda de R$3,80 ou menos 56,7% ao longo dos 12 meses. Vamos ver aqui pelo gráfico, começo do ano aqui, R$4,25, quedas ao longo do ano aí, com base em resultados, mercado mesmo, a baixa da Selic não teve grande impacto na CVC, chegou a subir aqui, porém a situação da empresa está bastante delicada em função dos problemas da pandemia. Ainda, olhando um pouco mais além aqui, 2021 ela chegou aqui a valer R$28,00, 24 de 6 de 2021, mas quando a taxa de juros começou a aumentar, a ação começou a cair. Muitas empresas tiveram esse movimento, as ações começaram a perder valor em função do aumento da Selic, taxa de juros alta inimiga da bolsa. Vamos ver mais além aqui, vou colocar o gráfico mensal, em 2019 ela teve alta, chegou a valer R$58,00, aqui um pouco antes também, em 2019 R$64,00. Vamos ver como estava a situação da CVC, em 2019 financeiramente falando, acho sempre importante de observar o histórico, os números, porque entendendo o histórico e os números, a gente consegue fazer projeções melhores para o futuro, ok? Eu tenho aqui os últimos 10 anos da CVC, 2013 a gente vai ver claramente quando é que os problemas começaram em 2019, mas aqui 2013 receita líquida R$640,00, lucro de R$111,00, 2014 aumento de receita, aumento de lucro, 2015 aumento de receita, aumento de lucro, com uma leve variação aqui de 1 ponto percentual de baixa aqui na margem líquida, porém não afetou a empresa, continuou crescendo, aumento de receita e ela trabalhava com margens excelentes, 16%, aqui 17, 20, as margens realmente eram excelentes. 2016 aumento de receita, 2017 aumento de receita, a gente vê o lucro subindo também acompanhando ainda nessa proporção com as margens bem saudáveis, 2018 aumento de receita R$1,6 bi, lucro R$270,00, margem aqui líquida 16%, então a gente vê que até 2018 e 2019 ainda teve aumento de receita, porém aqui teve um prejuízo, né? aqui começaram os prejuízos, começaram os problemas, a gente vê no gráfico aqui, 2019 e aí ela começou a despencar em 2019, já antes da pandemia, né? então não foi necessariamente a pandemia que fez a CVC desbancar aqui, ela já vinha caindo em função dos problemas que já começaram a ser enfrentados aqui em 2019. a gente observa aqui pelos semestres, vamos lá para o fundo, 2019, primeiro semestre de 2019 foi bom, comparando com o segundo semestre aqui, 2018 houve uma queda de receita e houve queda no lucro, né? mas aí é sazonal, se a gente comparar aqui com um semestre de 2018, com um primeiro semestre, né? comprando semestres iguais, a gente observa que houve crescimento, né? tanto aqui, ó, a receita saiu de R$700,00 do primeiro semestre de 2018 para R$900,00, para o primeiro semestre de 2019 mas já houve queda de lucro, ó, o lucro saiu de R$106,00 para R$80,00, então comprando as bases semestrais aqui, já houve uma redução no lucro, embora tenha havido aumento da receita eu coloquei as margens aqui embaixo, a gente observa a queda de margem, ó, a margem estava em 15 passou para 8,00, então o mercado já fica esperto, né? então a gente vê bem claramente aqui, 2019, quando começaram os problemas do primeiro para o segundo semestre vamos voltar aqui para o gráfico, ficar bem nítido, aqui primeiro semestre, o mercado já observando aí uma desaceleração então em 2019 começaram os problemas, vamos pôr aqui o gráfico anual, ó, alta lá, 2017, 2018 e 2019 quando realmente começou ali, 2018 o mercado já ficando atento para 2019 vamos de volta para os gráficos mensais, então a gente vê bem nitidamente, né? e desde então os resultados da CVC infelizmente vieram se deteriorando aqui por ano novamente, ok? até 2019, excelente, porém aqui já começaram os problemas, né? 2020 com a pandemia, infelizmente aí, até agora não está boa a situação queda de receita 2020 passou para 624 mil aqui começaram os prejuízos, né? a gente observa aqui até ano de 2018, 2013 a gente observa aqui a soma aqui embaixo, né? não estava com prejuízo acumulado neste período porém, observando aqui a partir de 2019, a empresa infelizmente vem acumulando prejuízo, né? observando aqui embaixo pela soma então a situação ainda está bem complicada, né? 2023 aqui nós estamos apenas com 9 meses, ok? 2022 está completo então nós vamos observar os 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023 para a gente ver que a situação a partir de 2019 começou a se deteriorar mesmo antes da pandemia vamos observar os resultados aqui então vamos primeiro fazer a base anual 3T22 com 3T23 depois base trimestral e por fim os 9 meses margem ebítida ajustado aqui saiu de 21.2 para 25.5 ganho de 4.4 pontos percentuais margem líquida de menos 22.2 para menos 23.3 houve uma perda aí de 1.1 ponto percentual uma margem já negativa receita líquida 337.000 para 375 ganho de 11.3% sempre importante ganho de receita ajuda a segurar o valor das ações mesmo que os resultados não sejam tão bons ebítida ajustado 71.000 para 96 ganho de ebítida ajustado excelente 34.3% muito bom e o prejuízo passou de menos 75 para menos 87 um aumento aí de 12.000 ou 16.6% a mais de aumento no prejuízo já aqui nas bases trimestrais 2T23 com 3T23 a margem do ebítida ajustado passou de menos 5.5 para 25.5 variação de 31.1 pontos percentuais a margem líquida saiu de menos 62 para menos 23 um ganho de 38.7 pontos percentuais já a receita passou de 269.000 para 375 muito bom um ganho de 39.5% de receita ebítida ajustado de menos 14 para 96.000 um ganho de 110.000 o prejuízo passou de menos 166 para menos 87 redução no prejuízo aí 79.000 excelente redução no prejuízo porém ainda negativo é importante observar isso e a empresa vem acumulando os prejuízos também é importante estar ciente disso 9 meses aqui 2022 contra 9 meses 2023 a margem do ebítida ajustado passou de 7.6 para 11.3 muito bom um ganho aí de 3.7 pontos percentuais ou 48.9% aproveitando se você estiver gostando por favor curta o vídeo deixe o like isso é muito importante obrigado margem líquida passou de menos 37.4 para menos 40.7 perda de margem menos 3.3 pontos percentuais já a receita passou de 900.000 para 940 ganho de 4.5% ebítida ajustado 68.000 para 106 ganho de 55.6% excelente e o prejuízo passou de menos 336 para menos 382 infelizmente houve um aumento aí do prejuízo nos 9 meses de 2022 janeiro até setembro com o mesmo período de 2023 um aumento aí de 13.6% receita líquida últimos 12 meses 1.2 bi lucro líquido menos 479 mil últimos 12 meses e a margem líquida nos últimos 12 meses menos 38% o prejuízo por ação no 3T23 ficou em 20 centavos nos últimos 9 meses 2023 ficou em 86 centavos prejuízo e o prejuízo por ação últimos 12 meses está em 1 real e 8 centavos já o valor da ação sendo utilizado aqui 2,95 PL 12 meses está negativo menos 2,73 o PVP está em 3 quer dizer que o valor patrimonial por ação está 98 centavos é 98 centavos e o valor da ação sendo cotado aqui a 2,95 nós estamos pagando aí 3 vezes mais o que a ação vale de acordo com o valor patrimonial por ação isso pode indicar que a ação esteja cara ainda mais numa situação onde a empresa vem enfrentando muitas dificuldades financeiras é muito importante ficar de olho nisso porque em alguns casos a gente observa que o valor da ação costuma chegar ao valor patrimonial por ação caso a empresa não revirta os resultados caso a empresa não dê lucro então estamos na torcida pela CVC para que ela se recupere para que todo mundo volte a viajar bastante e que a empresa saia dessas dificuldades o número de ações permaneceu o mesmo o valor de mercado 1.3 bi dividendo os últimos 12 meses 0% resultado financeiro líquido foi negativo menos 60 mil e a empresa infelizmente vem aí acumulando prejuízos menos 2.1 bi bom eu mencionei aqui os últimos 10 anos a gente viu quando é que ela começou a desacelerar aqui em 2019 é muito importante ficar de olho nos resultados e ver isso porque a gente consegue se antecipar imagina quem comprou a CVC aqui no topo nos R$64 então a gente tem que tomar cuidado porque mesmo que a gente compre uma ação lá em cima e ela caia muito e algum dia aqui 1 ano 2, 3, 5, 10 a ação volte lá para onde ela estava caso a gente aguarde e espere a gente perde esses 10 anos que poderiam ter sido os recursos investidos em algo que trouxe um retorno positivo que cresceu ao longo do tempo ao invés de esperar a gente aprende isso com experiência todo mundo faz investimento que fica preso ali durante X anos e tem que ficar esperando voltar e o dinheiro não está trabalhando por você é que você faz o dinheiro trabalhar por você você fazer o investimento correto para chegar lá no ter o resultado então por isso que é importante estudar aprender entender acompanhar os números ok e é isso que eu procuro fazer com estes vídeos bom é isso que eu tenho para falar em relação a CVC se você gostar por favor curta o vídeo inscreva-se no canal no mais desejo muita boa sorte a todos a todas sucesso e até a próxima